Oi, amigas! Começando esse vlog dentro da Ferreira Costa, porque hoje, sim, senhora, é dia de fazer comprinhas pra casa nova, tá certo? Mas, miga, tu acredita que eu já cheguei paquerando essas fruteiras? Eu estou necessitada, viu? Eu acho que vai ser bem interessante comprar, porque eu consigo colocar o micro-ondas, consigo colocar o carrafão de água, sem falar que eu vou ter um espaço bem bacana, né, pra guardar mais objetos, porque, miga, vou falar, viu? Dona de casa sempre tem o que guardar, impressionante! Essa daqui tá saindo por R$539, miga, ela é bem linda, super branquinha, e a qualidade da madeira é muito boa, viu? Eu não sei se é MDF ou MDP, não tem aqui na etiqueta, mas eu gostei, assim, aparentemente, sabe? A primeira vista, uma qualidade legal, gostei. Mas eu acho que isso é de MDP, porque é tão leve, né? Eu acho que o MDF é mais pesado, aquela madeira mais, né, robustinha. Mas tem um espaço bacana, ó, tem essa gavetinha aqui. Lembrando que esse aqui tá por R$539, vou dar uma pesquisada na internet também depois, né? Tô esperando o Estevam, a miga, ele tá vindo me encontrar. Os meninos ficaram com a manhinha hoje, né, lá em casa, e a gente já vai organizar tudo, né? Acho que vamos lavar também lá o apartamento, enfim, vou compartilhar um pouquinho desse dia com vocês, tá bem na real. Miga, eu gostei muito do espaço dele, achei bem bacana. Aqui pode colocar as frutas, né? Achei bem interessante. Esse espaço aqui pra colocar o garrafão tá ótimo, ou o filtro, né, completinho, gostei. Vamos abrir essa outra portinha aqui pra ver a profundidade. Ó, gostei. Super espaçoso, mulher, dá pra guardar muita coisa. Tu acha que o preço compensa? Mas, né, vamos com cautela. Vou dar uma boa pesquisada na internet, nas americanas, no site Madeira Madeira, na magazine, pra ver, né? Se tá o mesmo padrão de preço ou o encontro mais em conta, né? Tem esse modelinho também, só que entre esse daqui e esse, eu acho que eu gostei desse, né? Achei mais delicado, mais bonitinho, maior também, né? No comprimento, acho que eu gostei mais. Esse daqui tá mais em conta, 419, tá? Dá pra colocar o microondas em cima, de repente forninho embaixo, as frutas. Outra portinha aqui, ó, bem legal. Que dá pra guardar mais itens, né? Super interessante, gostei. Relembrando o preço, 419, tá bom? Gostei muito desse modelo, amiga. Aí aqui ao lado também tem esse. Esse é super basiquinho, não gostei muito. Até pelo tamanho, é bem baixinho, né? 539. É o mesmo preço desse daqui. Então, esse aqui ainda tá ganhando, sabe? Aí esse daqui tem essa gaveta. Bem interessante. Tem duas portinhas. Que dá pra guardar bastante objetos também. E tem esse aqui, ó. Nicho, né amiga? Vamos chamar de nicho. Dois nichos, tá? Pra guardar, decorar, colocar frutas. Enfim. E aí, qual foi o modelinho que tu mais gostasse, Muda? Fala pra mim. O meu do meio, com certeza. Já vou dar uma pesquisada hoje pela internet, tá? Tô esperando o Estevam, como eu falei pra vocês. Enquanto isso, tô matando o tempo, né? Aí aqui fica a parte de fogões, geladeiras e tal. Agora, amiga, foca nessa estante. Eu tô achando o preço dela bom, vici? Ó, tá 239. E é aquela estante, ela é de MDF. E é multiuso, né? Dá pra decorar, colocar livros, colocar brinquedo. Achei bem interessante. Tem de várias cores. Olha a vermelha, como tá linda, né? A amarela também. Não sei se tem rosinha. Eu acredito que deve ter, Bici. Eu acho, né? Essa poltrona também tá muito linda. Ai, minha gente. Eu fico tão empolgada. Até parece que eu tô fazendo chovão completo novo, né? Mas não, amiga. Vamos aos... Quer dizer, com calma, né? Falta até a palavra nessa hora. Miga, essa mesa aqui tá com etiqueta. É especial, né? Essa mesa completona tá saindo por R$2.600 apenas. Tá barato, tá barato. Mas eu não sei se é mostruário, se tem avaria, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que deve ser mostruário. E aqui fica vários produtos, né? Que estão assim, com etiquetas laranjas, ó. Essa mesa, por exemplo, tá por R$2.599, sabe? Agora a bicha é bem grande. Essa mesa aqui tá por R$1.000, mas já é sem as cadeiras, certo? E tem uma boa variedade aqui de produtos com etiqueta laranja, né? Eu acho que é tipo última peça, ou tá com avaria e por aí vai. Eu acho muito legal, amiga, porque aqui tem vários ambientes montados e tal. Eu acho bem interessante. Ai, que lindo! Miga, olha esse painel de chão. Porque vem a rack e o painel, né? Deixa eu ver quanto ele tá saindo. Tem esse detalhe aqui espelhado que tá lindo. Muito deuso, viu? Eu gostei. Ele tá custando R$2.149,00. Amiga, é do Podervil. O bicho é bonito. Lindermo mesmo. Gostei. Ai, desse lado aqui, ó, tem outro modelinho. Deixa eu te mostrar. Amiga, eu não sei porquê, mas eu tô quase colocando uma poltrona lá na casa nova. Porque espaço, agora temos, viu? Agora temos. Desse lado aqui, ó, tem mais esse ataque separado. Aqui vem de um painel, o rack, né? O rack tá por R$999,00 e o painel tá R$569,00. Ou seja, se for levar os dois, né? R$1.169,00... Ai, meu pai, R$1.569,00. Tá legal o preço. Tem esse outro modelo aqui, que é bem bonito também. Deixa eu ver por quanto ele tá saindo. Mas deixa eu te mostrar direitinho, tá? Ai, amiga, que poltrona linda, cara. R$699,00. Ó, esse daqui, completasso, tá por R$1.399,00. Ele é bem grandinho, gostei. Eu só não gostei do tom da madeira. Achei o tom da madeira escura, sabe? Não é aquele tom de madeira que eu gosto. Mas vamos à procura. É bom porque a gente já pesquisa, né? O painel, tá bom? Depois eu vou pesquisar também pela internet, pra ver se é mais em conta. Esse daqui tá por R$1.799,00. Todo completasso também. A parte de baixo e o painel. Lá pra casa nova, a gente não quer só o painel, sabe? A gente quer ele todo completinho. Porque a gente, além de achar mais bonito, a gente acha que, assim, pra sala lá, que é grande, vai compor melhor o ambiente, né? Então, a gente quer tudo completo. A hack. E tem gente que fala hack, né? Eu acho engraçado. Da mesma forma que as pessoas vão achar engraçado chamando hack, porque aqui a gente chama hack. Né? Eu acho engraçado como quem fala hack, pra, tipo, você ver, né, amiga? A diferença, né, de... Sei lá, cada cidade. Eu acho muito bacana. É... Vamos lá. Tem esse daqui também, mas esse daqui é o suspenso. 349. Esse aqui eu não gostei, não, porque é muito pequenininho, né? E tem que ser um painel grande, porque como a sala lá é maior, pra ele não ficar meio que perdido, né? Ai, mulher, eu não sei porquê, mas eu acho essa mesa tão bonitinha. É mesa de canto que fala, né? 799. Tem esse detalhe aqui de pé palito, né? Acho que é assim que fala. E aqui temos os sofás, minha gente. Futuramente, né? Quero trocar de sofá também, porque eu quero um bem maior, amiga. Lá o que a gente sente falta é de ter um sofá assim, que a gente consiga deitar e tal. Porque a gente fica muito na sala, né? Aí pede um sofá maior e super confortável. Mas deixa pra um futuro aí, bem distante, por sinal. Ó, tem esse modelo também que eu achei bonito. Ele tá por 1.749. Tem esse detalhe espelhado, mas ele é suspenso. Já não serviria pra gente, porque a gente quer realmente que o rack vá até o chão, sabe? Então esse daqui tá bonito, mas já descartei por esse motivo. Certo? Aquele aí eu já vi, já te mostrei, esse aqui também. Agora, amiga, eu acho lindo quando o painel tem prateleira, sabia? Porque eu já imagino o vasinho com a planta caindo. Eu sou dessas, mulher. Eu nem comprei o negócio e já tô imaginando com planta como é que ficaria. Agora deixa eu passar pra cá. Porque tem esse outro modelinho aqui, tá saindo por 1.139. Ó, tem essa parte aqui também que é estilo prateleira, né? A gente consegue decorar. Ele é suspenso, tá? Não vai até o chão. Mas achei o preço legal, 1.139. Tá? E aí, amiga, teve algum modelo que tu gostou? Fala pra mim. Esse daqui eu acho que eu nem mostrei, né? Esse tá por 1.399. Também. Ah, esse daqui já é completinho, tá vendo? Que vai até o chão, tudo bem certinho. Eu só não gostei do tom da madeira. É muito escuro. Pra proposta que eu quero lá pra casa. Mas eu acho bacana, assim, quando tem prateleira. Porque dá pra colocar tanta decoração bonitinha. Eu sou apaixonada. Aí aqui na minha frente ficam os quadros. Tem mais sofá por aqui. Eita, poltrona do papai. Amiga, se eu sentar numa dessa, eu não levo até mais nunca. Amiga, sabe o que eu tô achando bonito? Essas almofadas grandes. Pra colocar no sofá. Tu acha bonito? Ou tu gosta daquela mais menorzinha, né? Eu tô achando bonita, assim. Eu acho que ela é 50 por 50. Porque geralmente as almofadas padrão, né? É 40 por 40. 45 por 45. Mas eu tô gostando dessa pegada de almofadas maiores, né? No sofá. Acho bonito. Deixa eu ver o que tem mais pra te mostrar. Aí, amiga, vamos dar uma olhadinha nas mesas. Tá ali do outro lado. Eu digo a tu que esse daqui, amiga. Eu acho que é o sofá dos meus sonhos. Porque, mulher, olha o tamanho desse sofá. 5.359. E aí? Toparia ou não toparia? Amiga, ele é muito grande, cara. Eu acho que ele tem uns 3, 4 metros. Ele é gigante. Deve ser retrato e reclinável também. Vamos sentir aqui se ele é fofinho, né? Amiga, por esse preço, ele tem que fazer até massagem. Concorda? Mas é lindo, viu? O tecido também bem lindo. Deu super acabado. Bem coxuradinho. Gostei. O preço tá aqui, ó. Tá vendo? O rim, o cérebro e o figado juntos, né, amiga? É um investimento. Que eu quero muito fazer daqui a uns anos. Eu acho que, sei lá, amiga. Daqui a um, dois anos. Não sei, né? Tu vai acompanhando aí minha resenha, viu? Aí, aqui na minha frente fica vários armários de multi-usos, amiga. Tem também cômoda, sabe? Tem cadeiras. É uma loja bem completa. Vem de tudo. Sem falar que tem umas cozinhas ali maravilhosas, né? Ai, meu pai, cadê Estevam, amiga? Eu tô morrendo de fome. Morrendo mesmo. Eu não tomei café. E eu sou o tipo de pessoa que fica com uma pressão baixa quando eu não come. Aí passa o mal. Começa a suar frio. Olha, é uma agonia da amulesta. Ai, que fofura, rapaz. Essa mesa posta. Gostei. Que linda. Ai, eu vou procurar saber em que parte tá. Olha que caneca mais linda. Pra fazer como um vazinho, né, não? Perfeita. Gostei. Temos aqui mesas. E mesa é uma coisa também que eu quero comprar, amiga. Não agora, né? A gente vai comprar cada coisinha por vez. Porque é tudo muito caro, minha gente. É um investimento. E a gente não pode gastar tanto dinheiro assim, né? Tem que ser com calma. Comprar uma coisa no cartão, dividir. Quando pagar, aí compra outra coisa, divide e paga. É assim que a gente tem as coisas. Pelo menos eu. Ó, essa mesa aqui, sério, eu amei. Eu acho que ficaria lindo lá no apartamento novo. Eu queria muito uma mesa desses lugares, amiga. Essa aqui tá por R$3.599, tá? Olha que lindeza. Muito linda. Super completinha. Tem esse detalhe em madeira, né? Que dá toda a diferença aqui na cadeira. Perfeito. Gostei. Muito linda. E o canto é arredondado, né? Do jeito que a gente quer. Porque é menos perigoso pros meninos, né? Ó, tem essa mesinha aqui posta. Natalina. Que tá bem simples, porém bonita. A mesa tá por R$2.589. Quatro lugares. E, amiga, essa mesa de quatro lugares tá tão grande, eu tô achando. Eu acho que é por conta do tampo, não é? Que é bem grandinho. De repente eu até vejo, amiga, assim, dependendo da minha condição, compra até uma de quatro lugares mesmo. Porque ela é bem maior, tá vendo? Ah, eu acho que pelo fato dela ser retangular, ela é maior. Só porque a minha é quadrada. Então, a quadrada de quatro lugares, né? Se tornou pequena pra gente. Essa aqui tá de bom tamanho também. Ai, essa é muito linda, amiga. R$2.999. Olha que perfeição. Aí, aqui na minha frente temos o buffet. Esse aqui tá por R$699. Ô, amiga, será que é aparador, hein? Enfim. Abstrai. Se finge demência, abstrai. Se eu falei errado. Ô, amiga, e aqui tem as cozinhas, ó. Toda completinha, né? Como lá já tem os armários, eu nem vou me aperrear com isso agora. Mas depois eu quero comprar só um balcão pra compor, sabe? Lá na cozinha. Eu acho que vai ficar interessante. Tem essa outra cozinha aqui também. Que é muito linda, cara. Ai, minha gente, um sonho de princesa, né? Olha pra isso. Olha como tá linda. Nossa, nossa, nossa. Nossa, a luz de LED faz toda, total diferença, né? Olha que charminho lindo. Ó, embaixo tá assim. Em cima está assim também. Tudo muito lindo. Deixa eu te mostrar a outra opção também de cozinha que temos por aqui. Tem essa pretinha que é legal. Ai, amiga, foca nesse aparelho de jantar. Coisa mais linda. R$899. Tá aqui na etiqueta. Lindo. Que perfeito esse lustre, miga. Esse é aquele lustre, viu? Se fui pobre, não me lembro. Ele é perfeito. Ó, tem essa mesa aqui organizadinha. Mais um modelito, né? De armário, de balcão. Armários aéreos, né? Tem esse modelinho aqui também que é bem bonitinho. Gostei. Aí aqui, amiga, fica toda a parte de decoração, né? Vazinhos, plantas e tal. E a última cozinha é esse modelo, que é muito linda também, ó. Muito linda. Esse armário é perfeito. Muito lindo. E é isso, miga. Ó. É um mundo, né, minha gente? É um mundo. Peguei um carrinho, amiga. Eu acho que Estevam se perdeu pelo meio do caminho, né? Não é possível. Enfim, já vou adiantar aqui as coisas, porque quando ele chegar, só é pagar e ir embora, né? Até porque eu tô morrendo de fome, eu já disse, né? Preciso comer, miga. Eu preciso comer. Vamos lá. Lá no apartamento, o banheiro já é bem organizadinho, sabe? Já tem toda a parte elétrica pra colocar chuveiro. E eu gostei muito desse modelo. E o preço tá dentro da média, viu? Ele tá custando aqui, ó, R$109. Ele é R$220, né? Tudo bem direitinho. E o modelinho dele eu achei tão fofo. O rapaz tão fofo. Será que ele realmente é bom, amiga? E aí? A caixa dele é esse daqui, ó. Essa daqui. Ó. E ele é bem levinho, viu? Bem levinho. O que a gente tem, né, é o modelo normal. Eu acho que é da Lorenzetti. É como se fosse esse modelo, ó. Mas esse é bem mais caro, tá? Não é esse não. É outro. E é isso, amiga. Deixa Estevam chegar aqui. Eu tira dúvida com ele. Peguei até um carrinho aqui pra realmente ir adiantando o meu lado. Uma coisa que eu preciso levar com urgência é uma fita 3M dessa. Por conta dos quadros, né? Não sei como é que vai ficar a cabeceira também. Mas eu tenho que levar, tá? Por R$32,90. É, amiga. Caro virado no girar. É por isso que tem que economizar quando for usar a fita, viu? Porque a bichinha é cara. Prontinho. Agora deixa eu ver a situação aqui do chuveiro. Se eu acho outros modelos também, né? Deixa eu ver. Ah, tá, amiga. Uma coisa que a gente precisa levar também é assento sanitário. Precisamos comprar dois. Esse daqui tá por R$64,90. Agora, ah, esse não é... Estevam só gosta de afoxoado, viu, amiga? Porque ele passa uma hora. Não sei se teu marido é assim. Entra no banheiro e se perde. Passa mais de duas horas. Ninguém sabe o que esses homens fazem dentro desse banheiro. Se teu marido demora muito, amiga, comenta pra mim. Estevam bate recorde, amiga, algum dia. Esse aqui tá por R$64,90. Ó, o kitzinho bem legal, né? Mas graças a Deus não precisa porque lá já tem. Mas tá por R$169,00, ó. Pra quem tem curiosidade de saber, né? O kit bem completinho. Pra colocar sabonete, toalha, né? De banho, de rosto. Achei legal o preço. R$169,00. Agora, sobre isso daqui, eu não sei, amiga. Eu vou ter que esperar o Estevam pra ver se ele quer esse modelo ou quer outro, né? Temos aqui a parte da cerâmica. Tudo cerâmica. Aqui também tem mais um kit. Ah, tá. Tem mais opções de chuveiros por aqui. Ó, esse aqui da Lorenzetti também tá bem bacana. Gostei muito. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui tá por cento... Poxa, amiga, tá confuso, vici. Sim, porque tem dois preços, ó. Tem esse daqui de R$89,90 e esse de R$129,00. Eu queria o preço desse. Não sei, amiga. Deixa eu ver. Se é R$104,00. Ah, tá. Esse daqui é R$129,00. É isso mesmo. R$129,00. E esse daqui, ó, tá R$89,90. Será que a diferença é só pelo modelo? Realmente esse modelinho eu não achei tão bonito, não. Ó, tá vendo que ele é meio assim, meio encurvado? E esse daqui é redondinho, né? Eu acho que esse daqui é melhor. Quer dizer, eu acho, né, amiga? Sei lá, acho que deve cair mais água. Deixa o Estevam chegar que a gente resolve. E o pior é isso, amiga, que eu só posso resolver as coisas com ele aqui. Aí nem adianta ficar perambulando com o carrinho, que eu não sei comprar e nada dessas coisas. Entendesse? Tem mais um modelinho. Poxa, esse chuveiro tá muito chique. Deixa eu ver aqui de pertinho o preço dele. Ah, amiga, achei uma mais baratinha. O quê? Mais caro, bebê? R$129,00, amiga. Que assento caro dá? Nossa, R$129,00. Então aquele de R$64,00 o preço tá bom, viu? Esse daqui já é almofadado. Enfim, é mais macio, né? Mais R$129,00. Não dá, né, amiga? Porque eu preciso comprar dois. Pronto, esse daqui é o chuveiro que a gente tem. Esse daqui, ó. Tá por R$82,00. Poxa, quando eu comprei, tava com preço melhor. Não tava tudo isso, não. Juro a vocês que tava mais em conta. Tá vendo, amiga, que eu penso assim. Assim, ao invés de comprar um chuveiro desse daqui, que é pequenininho, é melhor comprar logo um grande e a diferença é pouca. Porque o maior tá por R$129,00 e esse aqui tá por R$90,00, né? Então, é isso. Mas eu tô chocada com o preço do assento sanitário. Minha filha é babado, viu? R$129,00, bebê. Chocada. Chocadíssima, pra falar a verdade. Ó, o chuveiro que eu disse a tua é esse daqui, ó. Como ele é lindo. Agora ele não tem preço aqui. Uma pena, né? Porque eu queria tucaiar o preço dele. Mas ele é muito lindo, amiga. Foca nisso, ó. Que perfeição de chuveiro. Bem grandão. Imagina o banho debaixo dessa ducha aí. Deve ser perfeito. É dessa marca aqui que eu nunca vi na vida, mas... Pensa que o bicho é bonito, viu? O bicho é bonito. Lindo, lindo, ó. Ai, amiga. Eu vou ligar pra Estevam. Pra saber onde danado ele tá. E daqui a pouquinho eu volto. Viu, sim? Pensa no bichinho que eu morro de curiosidade, amiga. Pra saber se realmente é bom. Alguém tem. Alguém gosta. Alguém usa. É da marca Noviça. R$69,90. É o sequito, né? Que a gente conhece. Ai, amiga. Eu tenho vontade de ter um desse. Eu acho que, tipo, pra lavar o banheiro, né? De modo rápido, prático. Deve ser bom, assim. Né? Pro dia a dia. O que é que vocês acham? Me conta aqui nos comentários, viu? Se alguém tem e gosta. Amiga, Estevam ainda não chegou. Ele realmente se perdeu pelo caminho. Porque não tem outra explicação. Mas daqui a pouquinho ele chega. Olha, já peguei aqui dois assentos sanitários. Esse daqui tá por R$49,90, tá, amiga? E ele é um pouquinho acolchoado. Não é tão fofinho. Mas ele também não é de plástico, sabe? Ele tem aqui um certo conforto. Depois eu te mostro... Ai, amiga, grudou ali. Depois eu te mostro com mais detalhes. Mas juro a vocês que ele é mais fofinho, né? E aí tava por R$49,90. Já peguei. Peguei a fita também. E só isso. Agora eu tô aqui paquerando vassoura. Porque, amiga, eu juro a vocês. Eu acho que eu nunca tive uma vassoura de qualidade. Juro a vocês. Aí eu tô achando essa bem firminha. Ela tá por R$23,00. E eu teria também que comprar uma vassoura, né? Aí eu acho que eu vou fazer um investimento numa dessa daqui. Tá por R$22,90. Não, R$23,90. É da marca Betany. Eu acho que é assim que fala. É bem firminha, amiga. É bem firminha mesmo. Acho que eu vou levar. Agora, o rodo aqui eu não tô achando o preço legal, não. O rodo mais em conta tá por R$35,00. Eu acho que eu vou conseguir encontrar rodo mais barato. Mas vassoura eu quero fazer um investimento bom, sabe? Numa boa. E sem falar que é tão bonitinho. Eu gostei desse tom. Muita coisa, né? Eu fico pensando pra quem tá fazendo enxovar o armário em boida, viu? Porque, amiga, é muita coisa. É difícil manter o foco. Olha, sabe outro produto que eu achei mega interessante? Foi esse daqui, ó. Ele é um rodo. Só que é um rodinho diferente. Por quê? Ele tem só essa esponjinha amarela. E esse babadinho aqui você consegue tirar o excesso de água, sabe? Tá por R$34,90. Ele é bem prático. Eu acho que pra limpar janelas, né? De vidro, box também. É bem interessante. Eu gostei. R$34,90. Tem o refil do Mop também. É tanto produto interessante, né, amiga? Eu mesmo fico focada só em outras coisas, utilidades e tal. Mas quando você vem pra outro universo, você descobre que o buraco é mais embaixo. Tem muita coisa legal. Olha, amiga, quem chegou pra dar o ar da graça. Se perdeu, foi? Foi. Foi baratinando. Baratinando. Prontinho, amiga. Já compramos tudo. Eu acho que eu não mostrei o chuveiro, mas foi aquele da caixa vermelha da marca Lorenzetti. Fecha, amor. Que a gente pegou. Tá bom. Porque o vendedor disse que entre Lorenzetti e a marca Hidra, o Lorenzetti era melhor. Ah, tá. Deixa eu te mostrar logo. Só o chuveiro que eu não te mostrei. Eu acho, né, amiga? Porque eu nem lembro. Ó, foi esse aqui vermelhinho, tá? De R$129,00. Aí esse daqui a gente vai deixar no banheiro social. E o que a gente já tem, vai deixar no suíte, tá? Aquela caixa ali tá cheia de coisas pra gente lavar lá o apartamento. Depois eu te mostro. E agora vamos almoçar, amiga. Vamos almoçar. Aqui na Ferreira Costa vem de almoço. Mas, minha gente, sério. A gente quer, tipo, encher o bucho até passar mal. Aí a gente vai no restaurante que eu vou até indicar pra vocês. A comida é gostosa. E dá pra encher o bucho de, assim, desatacar a calça, entendeu? Vamos embora. Vim perceber agora que meu cabelo não tá tão cacheado, mulher. Tá parecendo maísa, né? Aqueles cachinhos que o povo fala. Cachinho do maísa e tal. Miga, eu dei uma paradinha aqui na autoescola, né? Eu tô tirando a minha habilitação pela escola piloto, né? Pra quem quiser saber. Eu gostei muito, muito. Na verdade, gosto, né? Desde quando eu fiz o atendimento e tal. Tudo bem organizado. Só que a demora é muito grande, amiga. Eu não sei se em todo canto é assim, mas demora aqui em Recife. A demora pra tirar a habilitação aqui no Recife não é brincadeira. É muito tempo. Eu dei entrada na minha no comecinho de junho. E vou começar ainda em novembro ou dezembro as minhas aulas práticas, né? Eu tirei 27 pontos na prova do Detran. Mulher, eu fiquei bestinha. Bestinha. Porque nem no simulado que eu fazia em casa dava tanta população, né? Acabamos de chegar. O nome do restaurante é Ponto Gaúcho. Fica bem em frente aqui ao viaduto. Não tem errado, amiga. Comida com preço acessível e gostosa, viu? Gostosa mesmo. Vamos embora comer. Chegou o nosso almoço, minha gente. Que comida cheirosa é essa? Temos esse feijãozinho, tem arroz branco, macarrão. Toda vez que chego pega ele quente. Batatinha com maionese. E a gente sempre pede aqui meio galeto. Ele é... É quanto, amor? 35, é? 34. 34 serve até 3 pessoas, minha gente. Se não tiverem, morrem de fome, né? Mas assim, tipo, pras duas pessoas tá ótimo, viu? Dá pra encher muita barriga e ainda sobra. Tem farofa também e vinagrete. A gente pediu só uma coca em lata porque eu bebo pouquíssimo refrigerante. E é isso, amiga. Agora vamos embora comer, né? Estevam já tá ali atacando. Tá uma firmacinha, né, amor? Quase quente. Quase quente. E, amiga, o galeto, ele é saboroso. Porque vocês sabem que tem galeto que não tem sabor, né? E esse não, amiga. Pensa no galeto gostoso. Misericórdia. Hoje não vai sobrar nada, viu? Vamos embora encher o bucho. Eu que não sou besta, amiga. Pra onde eu vou, levo minha sandalinha. Porque, amiga, não tem nada mais confortável, né? Não do que nossa Havaiana. Ó, dentro da caixa eu trouxe esses produtos. Aqui bem na esquina tem um mercadinho, sabe? Aí eu fui comprar o rodo, mas não tinha. Aí eu acabei comprando essa vassoura aqui, amiga, de... Como que é o nome? Eu não pensava, né? Enfim. Trouxe... Ainda bem que eu trouxe, porque a Estevam esqueceu, rapaz, de trazer o outro tripé maior. Nem sei como que eu vou gravar essa faxina pra vocês. Mas a gente dá um jeito, né? Tem jeito pra tudo. Ó, trouxe o Sif, porque tem muita coisa de inox, né? E tal. Trouxe também o Ajax. Trouxe um Multiuso, que esse tava abandonado lá e trouxe. Trouxe esse cheirinho também da Minuano, que é muito bom. Super cheirosinho. Trouxe o Brilha Móveis, da Destaque. Trouxe também o Detergente, né? Pra auxiliar aqui pra lavar o banheiro e tal. Aí aqui tem Bombril e Bucha. Tem mais uma Bucha solta aqui também. Paninhos, trouxe dois paninhos assim, ó, que são toalhas, né? Porque seca bem. Trouxe também paninho de saco, que foi aqueles que eu comprei lá no lojão de São José, viu? E a fabricação própria deles tem na etiqueta. Esse daqui eu comprei pra colocar aqui na porta de entrada. Lembra daquele tapetinho que eu recebi da loja Lá dos Sonhos? Ó. Aqui tem amor, vou deixar aqui na frente. E foi isso. Trouxe esse de covinho também. Prontinho. Aqui na cozinha eu deixei o chuveiro. Os assentos sanitários. E a outra vassoura que eu tenho lá, que eu tenho comprado, né? Porque assim, amiga, essa vassoura aqui eu vou deixar pra usar em casa, né? Aqui dentro. E a outra vai ser pra área externa. Eu achei melhor fazer essa divisão, né? De vassouras. Prontinho. Olha como tá sujo. Bem sujo. Eita, poxa amor, sabe o que eu esqueci? Eu vou voltar lá no mercadinho, ver se tem balde. Um baldinho, né? Pra auxiliar. Hã? Eu tenho uma mangueira. Mas ele não vende mangueira, não. Amiga, eu esqueci do... Na verdade, eu não esqueci. Em casa tem balde, mas... Não deu pra pegar, porque senão ia fazer muito barulho, ó. Amiga. Essa... Hã? A cadeira de balanço tá ali. Estevam quer trazer a cadeira de balanço dele. Miga, dica de produto, tá? Bateria portátil. Eu comprei lá no Xigling, no centro do Recife. Mas, pensa numa bateria boazinha. Tem quatro cargas. A minha antiga deu pau, mas já ia fazer dois anos. Então, recomendo. E é da mesma marca. Repetir. Só mudei o modelo. Isso. E, amor, eu fiquei bestinha. Porque o bujão dentro de casa fica feio demais. Aí, o bujão vai ficar pelo lado de fora. No caso, ele vai ficar ali, né? Certo. Bora, 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 bora. Bora, bora. Sim, eu vou lá no... Vou aqui no mercado. Eita, água pra beber, né? Só água mesmo? Pronto. E a gente almoçou também super bem. O tempo tava bem fresquinho, mas caiu uma chuvinha boa. Vê, senhora amiga. Boa, boa. Deixa eu ir lá embaixo comprar a bacia ou o balde. E daqui a pouquinho eu volto. Estevam tava falando aqui, ó. Que não tem ralo. Eu não prestei atenção. É igual lá no apartamento, infelizmente. Não tem ralo. Nessa parte daqui, ó, mulher. É só pra dificultar a vida da pobre, né? Ó, não tem ralo. Só tem ralo daquele lado. Se ele deixar assim... Ah, enfim. O certo era ter um ralo, né? Mas não tem. Deixa eu ver se no outro também não tem. Aí no outro também não tem. Foi triste pra nós. Amigas, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Mas nem ter a perreia, tá? Não vou me fazer de louca. Vou gravar tudo pra vocês. Tô indo aqui no mercadinho que fica pertinho de casa. Ai, minha gente, é tão bom ter um mercadinho perto, né? Porque o que faltava? Você ia, eu vou aqui no mercadinho. É muito bom. E aí eu vou ver se ele tem um balde ou uma bacia. Pra nos auxiliar aqui. Pra fazer aquela lavagem completa, né? E o clima tá bem gostoso, amiga. Tava fazendo solzinho. Só que o tempo fechou, caiu uma chuva. E o vento tá bem friozinho, sabe? Tá muito bom. E é isso. Quando eu encerrar esse, eu já vou começar o próximo vlog. Que é limpando, lavando tudo aqui. E vocês vão acompanhar também, tá? Como a casa tá vazia, né? Tá bem tranquila. Só vamos lavar o banheiro aqui. Vai ser rápido também, acredito. E vocês vão acompanhar no próximo vídeo, tá bom? Um beijo da Chalmô. Tchau, pessoal. Trouxe essa tua caixinha de som, foi? Não, não esqueci. Meu Deus, minha gente. Ó, ele tá feito aqueles meninos, sabe? Com a caixinha de som, véia, dele. Pra onde ele vai levar essa caixinha de som? É um barulho, sabe? Mas é isso, amiga. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.